O Palácio da Pena recebe 800 mil visitantes por ano e é o segundo monumento mais visitado em Portugal, depois do Castelo de São Jorge em Lisboa. Agora tem um novo ponto de interesse com a recente inauguração do Salão Nobre, após os trabalhos de restauro daquela que foi a área de receções da residência de Dom Fernando II. Ao longo de três anos, uma equipa de 40 pessoas trabalhou afincadamente e sempre à vista dos visitantes no restauro do espaço. A necessidade de intervenção no Salão Nobre do Palácio da Pena era premente. O pavimento estava em mau estado, os vitrais e as porcelanas em fracas condições de conservação, os estuques deteriorados e a desaparecer, o mobiliário alterado relativamente à sua cor original e as infraestruturas ultrapassadas relativamente às necessidades atuais do Palácio. Nós tínhamos o Salão Nobre não só envelhecido, o mobiliário parcialmente atacado por insetos, enfim, pode acontecer, mas também intervenções posteriores tinham mudado, tinham alterado a própria aparência dos objetos, dos estuques, do mobiliário, como disse. Portanto, era necessário não só voltar ou fazer uma intervenção para que peças e arquitetura não se degradassem mais, como também era necessário repor os valores estéticos que tinham sido concebidos no início da intervenção da sala, que data dos anos 60 do século XIX. Tivemos uma parceria com o Laboratório José de Figueiredo, que dá apoio de investigação e de conhecimento científico aos trabalhos de restauro das peças que são propriedade do Estado, como é o caso do Palácio da Pena, e recorremos à Universidade Nova de Lisboa, que nos ajudou também, neste caso, com o restauro de vitrais, uma vez que era uma competência que eles têm muito desenvolvida na Faculdade de Ciências e Tecnologia. Nós vamos dar continuidade a esta estratégia de restauros integrais, sala a sala, no Palácio da Pena. O nosso objetivo não é só melhorar o aspecto e até as condições técnicas dos objetos e do edifício, mas também repor a verdade histórica. Portanto, nós estamos a fazer um restauro que passa pela investigação do recheio das salas para percebermos realmente o que é que a família real tinha, qual era a dimensão estética, decorativa, e, portanto, aproximar as salas da vivência da família real nas diversas gerações com uma intervenção, como se costuma dizer hoje em dia, historicamente informada. O restauro, que custou cerca de 262 mil euros, veio repor o brilho de outras épocas ao espaço mais nobre do Palácio da Pena, que tem ainda mais 33 salas abertas ao público. Terminada que está esta intervenção no Salão Nobre, a Parques de Sintra Monte da Lua, empresa que gera o Palácio, avançou já para a recuperação de outros aposentos da residência real. É o caso do Gabinete da Rainha Dona Amélia, onde está neste momento em curso a recuperação da pintura mural de Eugénio Coutrin. O Palácio da Pena é um dos mais visitados em Portugal, mas 93% dos visitantes são estrangeiros. Agora há mais uma boa razão para que os visitantes nacionais não percam a oportunidade para ver este monumento, que é, recorde-se, uma das sete maravilhas de Portugal no concurso que foi apoiado em 2007 pelo Ministério da Cultura.